Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos e livros para download gratuito, do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG, e do canal do YouTube, com dicas diárias de inglês, o Eric Newton, inglês por Skype. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é esse meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. E lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. O tema do vídeo de hoje é envolvendo o leitor com descrições de sons. Esse é o segundo vídeo de uma série sobre descrição narrativa, com sugestões, dicas e técnicas para escritores iniciantes, melhorarem as suas descrições de cenário, de personagem e dos eventos de suas histórias. Então como é que a gente usa descrições de sons para criar uma atmosfera, né, nas suas cenas e aumentar a imersão, o envolvimento do seu leitor? Uma frase descrevendo barulhos e sons, ela pode ser usada na sua narrativa para criar um clima específico para uma cena e, ao mesmo tempo, aumentar a imersão do seu leitor. De um modo geral, existem dois tipos de sons, descrições de sons em narrativa, que são os sons de fundo, os sons de background do cenário e os sons provocados pelas ações dos personagens. Então os sons de fundo, quais são os sons de fundo? Os sons de fundo são aqueles sons que não estão relacionados com a ação, mas que caracterizam o lugar. Então esses tipos de sons de fundo, eles são perfeitos para quando você quer criar uma atmosfera específica para uma cena. Então você pode combinar vários sons em uma frase e criar essa atmosfera. Então vamos ver alguns exemplos. Uma lata de cerveja vazia caiu com um barulho metálico e rolou pela calçada. No andar de cima, uma descarga foi acionada e a água gorgolejou pelos encanamentos. Um trovão ressoou à distância. O motor da moto roncou alto e os pneus cantaram no asfalto. O estalar do fogo pelos galhos verdes da fogueira foi cortado por um distante uivo de um lobo. Quando e como usar esses sons de fundo? Você pode inserir uma frase com sons de fundo, sons do cenário, todas as vezes que você queira estabelecer um tipo específico de atmosfera, de clima. Ou então quando você quer preparar o clima emocional de uma cena, ou então deixar, aumentar a atenção do leitor para algo que irá acontecer na cena. Segue alguns dos melhores momentos onde você pode inserir esses sons de fundo. Então o primeiro momento é quando o seu protagonista está em uma que a gente chama de cena de espera. Uma cena estática onde ele está aguardando algo, contemplando alguma coisa, vendo o cenário. Uma cena que ele está assim mais parado. Por exemplo, uma sala de espera de uma entrevista de emprego. Está preso em uma cela de prisão. Um momento sozinho. Um momento que ele está descansando para recuperar forças. São bons momentos para você inserir um som de fundo. Outro momento bom é quando você quer marcar uma pausa no texto. Então, por exemplo, ao invés de você colocar Ele ficou pensativo, o protagonista ficou pensativo por uns 10 minutos. Você poderia colocar Ele escutou o apito do trem e depois o viu passar, com seu barulho infernal. Assim que o trem passou, sua decisão já estava tomada. Então, é uma maneira criativa de você marcar uma pausa e ao mesmo tempo que você está compondo o cenário e criando a atmosfera da cena. Um outro momento é para enfatizar uma cena, um momento especial, um evento especial da sua narrativa. Um exemplo clássico e até bem clichêzão é o famoso trovão em uma história de terror na hora que o mordomo sinistro aparece na porta. Ele aparece e toca o trovão. Esse é um exemplo clássico e clichêzão. Mas essa técnica pode ser usada de diversas formas. Por exemplo, antes de uma cena que vai ter violência, você pode usar sons desagradáveis, como uma sirene, latidos de um cão raivoso, sons de tiro, etc. Para criar tensão no subconsciente do leitor e aumentar o impacto dramático da cena a seguir. O mesmo funciona com outros tipos de cena, como, por exemplo, cenas de amor, cenas de carinho, cenas de afeto ou alguma cena de uma conversa íntima, que essa cena pode ser preparada com sons suaves, sons que inspiram a sensibilidade do seu leitor, como, por exemplo, onda se quebrando no mar, o som de uma brisa farfalhando pelas folhas de uma árvore, e outros sons parecidos. Agora, em relação a sons, de acordo com as ações dos personagens. Quando e como usamos os sons de ação? Então, todas as vezes que um personagem, que os seus personagens fizerem algo, como andar, trabalhar, lutar, descansar, seja o que for o tipo de ação, beber, comer, eles fazem isso em um lugar específico, e suas ações interagem com o ambiente. E, quando interage com o ambiente, gera sons no ambiente. E isso cria uma ligação entre a ação e o cenário, e gera uma experiência para o leitor mais imersiva. Você pode usar os sons para enfatizar essa ligação entre o protagonista, entre a ação e o cenário, o que vai aumentar a imersão. Essa técnica é melhor usada em cenas de ação, em cenas onde os eventos também acontecem, tanto em cenas de ação mais calma, como um café da manhã, por exemplo, como as ações mais frenéticas. Os sons de fundo em uma cena de ação, eles dão para o leitor também uma percepção melhor do ambiente, sem que diminua o ritmo da trama. Isso é interessante, fazendo um parênteses aqui, né? A sensação de que um texto é arrastado, ou leve, ou rápido de ler, ou lento de ler, é uma sensação que é completamente subjetiva, e não tem muito relação com a quantidade de texto escrito. É paradoxo, mas experimente comparar textos diferentes. A narrativa de um livro de ação, um livro de thriller, e comparado com o texto mais reflexivo. No texto mais reflexivo, pode ser duas ou três páginas, e a sensação subjetiva é que o tempo ali está se arrastando. E uma cena de ação frenética, pá, um tiro, pula, entra no carro, sai correndo, pode ter até mais páginas, até mais palavras, mas a sensação subjetiva é mais ágil. Eu fazendo isso, explicando isso, né? Dessa forma, em textos de ação, que tem cenas de ação, a adição de sons, quando ela é bem feita, ela não interfere nessa sensação subjetiva da cena. Ou melhor, ela até, ao aumentar a imersão, a experiência subjetiva é até mais satisfatória, até mais rápida, ou mais impactante. Você pode colocar o som dentro de uma frase, descrevendo a ação por meio de verbos específicos. Inclusive, sempre que possível, utilize os seus verbos para carregar a descrição. Eles são melhores, eles são mais fortes, a imagem, a experiência subjetiva do leitor é mais forte quando um verbo carrega uma descrição, do que quando você apela para advérbios e adjetivos para descrever uma ação, né? Descrever uma cena. Então, por exemplo, né? De verbos que têm embutido neles o som. Ele marchou até a entrada e esmurrou a porta. Esses dois verbos, marchar e esmurrar, eles já dão a ideia dos sons no subconsciente do seu leitor. Ela chutou a porta do carro. Não precisa nem descrever o barulho. Você já imagina, ao ler isso, que foi um barulho estrondoso. Não precisa nem descrever. O verbo está carregando, fazendo trabalho para você, porque esse é o que a gente chama de verbo forte. Sempre procure dar vida à sua prosa com verbos fortes. Como sempre, recomendo ler os grandes mestres, os grandes escritores. Você vai ver que eles usam mais verbos fortes do que verbos mais neutros e mais genéricos. As escadas de madeira gemeram sobre seus pés. Ou gemeram a cada passada. Melhor. Olha só, com poucas palavras, você já fecha, descreve uma cena e com os sons todos embutidos nos verbos. Chiar, estourar, já está embutido o som ali. E algumas dicas de como usar os sons. Então, além dessa dica de usar verbos, sempre, toda vez que você for fazer a reescrita, porque a reescrita é constante, sem parar, procure ver se você pode substituir um advérbio, ou uma símile, ou um adjetivo com um verbo forte. Então, por exemplo, ao invés, ela escutou os sons de pássaros, ficaria mais vivo, os pássaros piavam ao seu redor. A coisa fica mais viva para o leitor. Está acontecendo agora, ao invés de uma coisa mais passiva. Sons de pássaros. Alguns exercícios práticos para você experimentar no seu texto. Então, analise uma de suas cenas. Pega uma cena sua e dá uma analisada nela. Que tipos de sons de fundo poderiam estar nessa cena? Faça uma lista. Combine três deles em uma frase. Insira essa frase na cena, escolhendo o momento onde o seu personagem está esperando alguma coisa, ou tem tempo para ouvir ou contemplar o ambiente. Então, um bom exercício de reescrita. Depois, lê e vê o que você achou. Se ficou melhor, se ficou mais imersivo ou não. Dê para o leitor beta para ler e te dar o seu feedback. Outro exercício. Pega uma cena que tenha personagens. O que os personagens estão fazendo nessa cena, nessa cena específica que você está trabalhando? Quais são os barulhos dos seus movimentos? O som que eles tocam no chão? Ou quando eles entram em contato? Eles fizeram um tim-tim com os copos? Sentaram no sofá? O sofá fez algum barulho? A televisão está fazendo algum barulho? Se tem uma televisão ligada? Preste atenção em torno dos seus personagens e vê o que tem de barulho que você pode inserir para aumentar a imersão e criar a atmosfera. Ande pelas ruas. Outro exercício ótimo para você treinar e desenvolver a sua arte de descrição. Quando você estiver caminhando pelas ruas da sua cidade ou sentado num bar, preste atenção em quando você vai para o trabalho ou para a sua escola. Que barulhos você está escutando? Tenta descrever esses barulhos. Pega o seu caderninho, todo escritor deve ter um caderninho de anotações ou então pega o celular e bota lá o Evernote ou o Google Notes e vai escrevendo ali o que você está escutando. Escreve lá, vai identificando os barulhos e veja se você consegue descrever barulhos específicos. A literatura é assim. Quanto mais específico, quanto mais peculiar, quanto mais único, o barulho dos ônibus, como é que é o barulho dos ônibus de Belo Horizonte, os ônibus amarelões, os circulares. Como é que eles soam? Qual é o barulho deles? O barulho específico deles? Quanto mais específico, mais interessante fica a prosa. Ok? Então esse foi mais um Nitro Dicas e essa é mais uma dica, né, dessa série sobre descrições que a gente está fazendo. E nos próximos Nitro Dicas vou continuar com mais alguns vídeos sobre descrição de cenário e convido a todos a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias. Vou começar a fazer algumas resenhas aqui, voltar a fazer as resenhas aqui no vídeo também. E é também um blog que tem lá as dicas para escritores e onde eu disponibilizo meus contos, livros e livros para download gratuito. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica de obras prontas para serem publicadas ou obras ainda em andamento. Se você quiser, basta entrar em contato comigo no meu e-mail aqui e eu sempre faço alguns preços acessíveis. Também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e confira lá o meu canal Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal de inglês com dicas diárias, vídeo-dicas diárias de inglês. Então fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu romance Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de fantasia medieval para o jogo de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox, que eu também contribuí na escrita e na criação do cenário e que deve sair em breve. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!